Macaquinhos no Sotão Alô, Susana Alô, alô. Portanto, hoje dia mundial do sonho é o que estamos a celebrar hoje dia 25 de setembro sendo dia mundial do sonho demos aos ouvintes a possibilidade de privarem com Elsa Teixeira in local nas suas casas logo pela fresca se é sonho, se é pesadelo eu vou deixar a família se quiser que pisque os olhos duas vezes, se precisarem da ajuda mas é um sonho, é um sonho eu sou especialista em sonhos esquisitos eu já tinha aqui estes macaquinhos preparados antes e ainda hoje tive outro sonho sonhei que havia um senhor francês que estava a converter pessoas a uma seita e que tinha levado a nossa Sandra Sandra Ferreira e que eu estava a tentar salvar a Sandra de uma seita de um senhor francês para esta medicação para a medicação que andava numa loja de roupa a converter senhoras à sua seita e que eu tentei salvar a Sandra consegui, só que depois o senhor francês conseguiu dar a volta à polícia e o mundo foi tomado por esse senhor francês porque Sandra, se estás a ouvir, não fales com senhores franceses Elsa, afinal não estamos assim tão mal sexo, sexo, Ana sexo, sexo, Ana exato bom, eu sou então especialista em sonhos esquisitos ainda esta noite foi eu por isso hoje organizei uma espécie de antologia para o mundo nefasto e algo psicopata das coisas que eu sonho durante a noite é um best-off do meu subconsciente todos estes sonhos foram os mesmos sonhos que eu tive foram imagens que apareceram quando eu estava só descansadamente tentar fechar os olhinhos, desligar o mundo dormir e acontecem estas coisas tinha a tua noite primeiro sonho que eu já tive eu acho que já falei aqui deste um programa de talentos como é que aqueles programas de talentos que há agora para descobrir estilistas, cozinheiros, cantores mas era para poetas porque é o que o mundo precisa é ter no prime time um talent show para poetas é o que falta e no final quando cada um no final um deles é expulso e há sempre uma frase para expulsar as pessoas tipo a Eddie Clume tinha a frase no Project Runway pronto neste caso é no final de cada episódio o poeta que era expulso dizia-lhe você é pretério de passar a Deus é, é muita forte é assim eu ainda vou ter que usar esta frase para alguma coisa você é pretério de passar a Deus e era a maneira como eu expulsava e eu acordei a pensar está aqui uma boa ideia para quê? para nada é pá, guarda isso por favor não sei para quê guarda isso dita isso na rádio alguém te leva essa ideia fortíssima agora vai estar com muita atenção aos famos domingos ah, você é pretério de passar a Deus ah, isso era meu outro sonho que eu tive na altura do Natal como vocês sabem sou uma pessoa que vive o Natal intensamente e que organiza o Natal intensamente por isso às vezes sonho com coisas que podem correr mal na minha organização do Natal e houve um ano que eu sonhei que enfim na altura do Natal eu mando um SMS à minha mãe isto é um sonho a perguntar se ela quer passar a consoada em minha casa e a minha mãe no sonho responde não posso nesse dia vou fazer um piercing e depois acordei e a tua mãe é a última pessoa do mundo a fazer um piercing é a última pessoa do mundo a fazer um piercing e foi o que eu sonhei outra vez também sonhei vamos dar esta voltinha aquela complicada os cemitérios iam ser privatizados não estou a dar ideias calma 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 mas eu sonhei que os cemitérios iam ser privatizados é um sonho é um pervadeiro aliás e como iam ser privatizados iam passar a ter participadores com o naming como há com os estádios de futebol agora que os estádios chamam-se o Samsung blá 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 pronto o naming eu sonhei que os cemitérios iam ser privatizados e que iam passar a ter naming e que eu estava muito ralada porque isto não é publicidade mas só existiam 500 vagas para o cemitério Elvivo a marca de champôs e era o cemitério para onde eu queria ir e estava muito ralada porque já não havia vagas nesse cemitério para se tiverem ouvido pois há o clássico que eu já contei aqui várias vezes o dia que eu sonhei que a estação de comboios de Alguerro Mém Martins tinha sido vendida aos Bon Jovi e que eu estava a implorar-lhes para por favor não pararem com os comboios que me dava até na altura me namorava em Mém Martins e no meu sonho eles vêm sabes a capa a capa não o videoclipo do equipo da feita em que eles vêm em sépia andar devagar era assim que eles vinham tomar conta da estação de Alguerro Mém Martins Elsa se puderes não voltes passa só aqui para me vies buscar está bem ó Paulo mas sabes que eu também costumo ter eu também costumo ter sonhos super estranhos percebes a Susana pelo menos consegue contá-los os dois não fazem sentido nenhum e misturam tanta coisa que eu nem consigo contá-los percebes percebo tenho mais dois um uma marca de pastilhas elásticas tenho outras coisas com marcas uma marca de pastilhas elásticas ia lançar uma nova pastilha mas qual é que era o truque sabe aquela moda de se lançarem produtos com o sabor é mistério tens que provar e tentar adivinhar o que é que é era uma pastilha que o catch era tu só conseguiste sentir o sabor se ainda fosses jovem era uma espécie de teste e então o lançamento desta pastilhas elástica foi num concerto de marca que tu banda que tu suicidas jovens dessert não foi num concerto do B40 então esta pastilhas que era lançada num concerto do B40 e havia um momento durante o concerto em que toda a gente tinha que desembrulhar a pastilha elástica provar e dizer a que é que sabia e se tu não fosse jovem a pastilha elástica não sabia a nada e pau eu provei a pastilha elástica soube-te soube-te não sabia a nada mas espera ao meu lado e eu juro que eu frita por último peraí isto é sempre a subir não feira de carcavelos para quem não está familiarizado quem não é aqui da grande Lisboa é aquelas feiras que tem vendedores a vender uma série de produtos meias roupa o que for banca de atualhados de um lado o realizador Woody Allen a vender atualhados do outro este senhor já faleceu não sei se lembra dele um comentador político da TV que era o Medina Carreira claro um senhor confeito difícil portanto banca de atualhados de um lado Woody Allen do outro Medina Carreira cada um com a sua banca então é vender jogos de cama e atualhados antes pique a ver quem é que consegui gritar pergões mais alto ganhou Woody Allen comprei-lhe uma toalha de praia com um golfinho e depois acordei graças a Deus que acordaste isto é o interior do meu cérebro não é agradável Macaquinhos no sótão